Doutores, aqui vocês estão vendo a faixa da direita, ela é exclusiva de ônibus e tem lá, dê a preferência ao ônibus. Todos os veículos que saírem dessa pista aqui, dessa faixa onde eu tô, tem que dar preferência ao ônibus. Se tiver uma colisão aqui, o veículo menor será aquele que provocou. Então eu tenho que vir me embaçando aqui, ó, saindo bem devagarinho, bem devagarinho, olhar bem se não vem ônibus e fazer o que o motorista do ônibus não fez. Dar a vez pro pedestre. Ali, a preferência do ônibus, mas não significa que o ônibus não tenha que cumprir as demais obrigações e exigências do CTB, certo? Foi só pra explicar pra vocês a questão da preferência ali específica por aquela sinalização em relação ao ônibus.